Sabes quem eu sou? Rei Herder Elas pediram Aica Lulo Essa quer me matar Essa quer me matar Essa quer me matar H6 Essa quer me matar Na música quer matar Rei Herder quer me matar Essa quer me matar Na dança quer me matar Essa quer me matar Essa quer me matar Na música quer matar Rei Herder quer me matar Mano Buda Lá fora da discoteca, falou me chamo Rebeca O corpo dela arrebenta, me fez entrar em grupo teta Pedi pra dançar com ela, não gosto de muita regia Passada que é põe de lado, tipo uma tespele do sangrado E entrei, entrei, lepo de lado, deixei o meu angolo ligado Tipo tava gafo, naná, mas era um toque que vinha um fado Esse quer me matar, minha dança quer me matar Esse quer me matar, a dança pra ele falar assim Nossa, angolano toca muito, pá Angolano dança muito bem, angolano Eu admiro muito angolano, ele dança muito, angolano Esse amigo Giovanni toca muito esse rapaz Agora na rua tão a comentar muito, pá, veio o próprio muangolé Vê como é que a equipa trabalha, vê bem, vê Vê, vê, réelde, vê Angolano canta muito bem, angolano Reelde, peito cangamba Esse quer me matar, a dança quer me matar, esse quer me matar Ai, o cani 2010 Esse quer me matar, na música quer matar E esse quer me matar, quem dança como angoleta pega Esse quer me matar, a dança quer me matar E esse quer me matar